Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! No vídeo de hoje eu vou gravar aqui um arrume-se comigo. Eu já tô experimentando a roupa, vou sair com umas amigas, vou no barzinho, aniversário de uma colega de trabalho. E, enfim, eu vou arrumar o cabelo. Eu não vou deixar ele retão assim, eu acho. Eu vou deixar um do lado. Eu vou arrumar a raiz também, porque eu preciso retocar, mas não retoquei ainda, tô com preguiça. E fui pra academia hoje cedo, então a minha raiz tá gruvinhada, sabe? Eu transpirei bastante. Mas eu vou usar esse cabelo, porque assim, eu vou num lugar que, meu, vai ter provavelmente fumaça, né, de cigarro, essas coisas assim. Então não adianta lavar cabelo hoje, pra depois amanhã eu ter que lavar de novo, né? Então vou usar esse cabelo hoje e amanhã eu lavo. Nós fomos na Renner e eu comprei esse cropped. Gente, eu já tô começando a usar cropped! A gente tá começando a usar cropped, que eu tô emagrecendo, meu povo, ó. Ainda tô com uma barguinha, mas assim, né, milagre, né? Tô há duas semanas, mas assim, já tô sentindo uma diferença enorme, eu... Nossa, gente, olha aqui. Cropped desenho, entendeu? Tô com uma calça jogger, que eu amo essa calça. Ela é maravilhosa, é a melhor compra. Foi R$200,00 na Riachuelo, mas assim, valeu cada centavo. Eu vou filmar pra vocês aqui no espelho, só pra vocês conseguirem ter uma visão melhor, tá? A minha sobrancelha tá naqueles dias de fazer, assim, sabe? Mas eu não consegui, infelizmente, ir na Martinha hoje pra fazer, né? Então eu vou tentar ir nessa semana, um dia de semana mesmo. E vou fazer uma gambiarra hoje, sei lá, né? Eu dei uma tiradinha de um espelhinho aí, que só de tirar, né? Só de limpar essa parte aqui de baixo já dá uma outra cara. E, gente, coloquei piercing no nariz. Eu já tinha um furo, só que tava desativado. E aí eu comprei argolinho, hoje eu fui na 25 com inícios. E aí comprei argolinho e cá estou. E tô animada pra ir de cropped. Botei o cropped e reagi. Gente, eu não tenho costume de andar de cropped. É uma nova fase, né, pra mim. Porque eu tô emagrecendo e eu tô sentindo a minha autoestima voltar, assim. Na verdade, eu nunca tive uma autoestima muito boa. Então agora vai ser uma nova fase pra mim. E é isso. Vou mostrar agora no espelho e vou me adiantar aqui que eu quero chegar antes. Que eu quero fofocar com uma amiga. Então eu tenho que chegar um pouco antes do rolê acontecer e de todo mundo chegar. Tá bom? Então é isso. Ó, gente, então esse é o cropped, tá? Ele tem essa faixa aqui que eu, sei lá, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre ela ainda. Tô apaixonada por essa calça. Ela é uma calça jogger. Ó. E eu amo. Lookinho bom, né? E é isso. Vou lá arrumar o cabelo agora. Tá bom? Tchau. 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 abrir a boca pra passar rímel. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas achei que levanta bem, sabe? Gente, eu tô passada. Como ela curva bem. Olha como ela curvou. Eu amei. Fazia tempo que eu não usava uma máscara que deixava meus cílios assim bem curvadinhos. Que linda! Amei! Realmente, os elogios não foram... Se bem que eu tô ouvindo elogios mais sobre blush, essas coisas, mas realmente, gente, ó, não é em vão. Sempre que eu não fico com uma máscara que deixo os meus cílios assim. Porque eu uso as mais baratinhas, né? Eu usei uma bem baratinha da Stango, que é aquela 4D. E fico só nela, fora meu volumão, que já acabou faz tempo e eu fico usando ali o pincel, sabe? Eu pego o pincel dela, mergulho na da Tango e... pra tentar usar como se fosse a original. Mas, nossa, faz tempo, hein, que eu não uso uma máscara assim que dá um resultado logo de cara e que eu fico contente. gente, eu amei. Valeu muito a pena. Paguei 50 reais. Não sei se tá barato, não sei se tá caro, né, comparado assim com a marca dela em si. A marca dela em si, não sei, né, deve ser essa faixa de preço mesmo. Mas fiquei muito satisfeita. E é isso, gente. Essa é a minha make. Olha, eu amei o resultado. Gente, eu tô passada. Só acho que eu vou arrumar esse lado aqui porque ele ficou um pouquinho menos que o outro. Ai, que tudo. Nossa, eu tava precisando tanto de uma máscara que me deixasse feliz assim. Eu amei. Amei mesmo. Eu não sei se eu gostei da cor do meu batom. Eu sinto falta de um vermelhinho, sabe? Eu tô tão acostumada com lip tint. Eu não sei se eu invento de passar, tipo... Ó, o batom que eu usei foi esse aqui da Nina Secrets. Ele é o Terracota Orquídea, tá? Ele é bem bonito. Vou limpar esse borradinho aqui. Já volto pra mostrar o... A escolha dos meus acessórios, que eu ainda não sei o que eu vou escolher, tá? E o que mais que eu preciso fazer? Perfume, tá bom? Perfume, tá bom? Perfume, tá bom? Perfume, tá bom? Tchau. Tchau.